Para o homem Eleonora Pascual Nós estamos com a porte da bateria Uma rainha e duas princesas Só que elas são desse tamanhinho Essa aqui tem 5 anos, é a Ana A rainha da bateria, que tem 10 anos É a Angélica E a outra garotinha aqui de 6 anos Elas dizem que sabem sambar no pé, não sabem? Sabe Então mostra pra quem tá em casa Bones As menininhas Da camisa verde e branco Uma escola que vai contar a trajetória de Tiradentes daqui a pouco Mártir da Inconfidência Mineira Ele que morreu pelo ideal de liberdade Um destino semelhante ao de Joana d'Arc A jovem francesa que lutou contra a dominação da Inglaterra E acabou morrendo queimada na fogueira Acusada de bruxaria Vem também nessa viagem Telegrafei essa mensagem pra você Diz o samba enredo da camisa verde e branco Que está entrando na avenida Explode camisa verde e branco na avenida É o Sambódromo de São Paulo dando as boas-vindas A última escola das 10 que se apresentam hoje Que começaram ontem às 8 da noite de sábado E agora começam essa festa de mais 65 minutos Dia já claro em São Paulo Você em todo o Brasil acompanha ao vivo pelo Carnaval Globeleza O Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Camisa Verde e Branco é chamado por muitos de Família Verde e Branco E não é pra menos não A mesma família comanda a folia desde 1914 Naquele ano, Dionísio Barbosa criou o grupo carnavalesco da Barra Funda O grupo ficou conhecido por sua animação, pelo uniforme obrigatório também Uma camisa verde e uma calça branca Está chegando a hora A camisa verde e branco fecha o desfile deste ano em São Paulo Veja como a escola montou o seu espetáculo para o clima de despedida aqui no Sambódromo São 3 mil componentes divididos em 18 alas 8 carros alegóricos O presidente da escola é Magali dos Santos A única mulher presidente de uma escola de samba em São Paulo O carnavalesco Paulinho Burian E o enredo, loucos da corte, muito além da imaginação Esta é a escola que nos anos 90 foi campeã, foi bicampeã em 90 e 91 Depois foi vice campeã em 92 Voltou a ser campeã em 93 E depois em 94, em 95 Tirou o terceiro lugar no grupo especial do samba paulistano Esta é a camisa Que vai tentar hoje voltar a poder gritar Que é campeã do carnaval paulistano O artista plástico Paulo Burian também estreia no carnaval de São Paulo Veio de vários títulos no carnaval de Bauru, no interior do estado Aos 26 anos topou o desafio de fazer uma homenagem aos homens que entraram para a história Porque abusaram da criatividade e da ousadia para antever o futuro E como é que a camisa vai mostrar esses loucos da corte, hein Paulinho Paulinho responde daqui a pouco a pergunta da Mariana Godoy A gente vai acompanhando aí a evolução do pessoal da comissão de frente da escola Na história da camisa há um período triste Ela deu uma parada em 1936 Ficou 16 anos sem desfilar Em 1953 a escola foi reaberta por um sobrinho do velho Barbosa fundador, Inocencio Tobias Tobias ficou na presidência até 80 quando morreu E foi substituído pelo herdeiro natural, filho Carlos Alberto 11 anos depois, morreu também Carlos Alberto E a viúva dele, Magali dos Santos, assumiu o posto Magali é a única mulher presidente de escola de samba da capital do estado de São Paulo Agora sim, a resposta do Paulinho, a consulta da Mariana Como é que vem a escola esse ano, Paulinho? Bem, o camisa vem com uma característica bastante diferente nesse ano As cores vão predominar no desfile da nossa escola O camisa vem com muita alegria, com muitas cores Tentando fazer com que o público também possa participar desse desfile Tendo a cada momento um novo ponto de interesse Para não descaracterizar também a nossa própria alegria A nossa própria história, a nossa própria loucura Uma certa atitude positiva do público Vai estar justamente na reflexão sobre os preconceitos Sobre a genialidade, sobre a inteligência e sobre a criatividade de cada um É assim que a camisa verde e branco vai brigar então, esse ano Para arrebatar o título Ela que morre de rivalidade com as demais Com a Vai Vai Com a Nenê A camisa, por exemplo, tem um campeonato a menos do que a Nenê de Vila Matilde Tem nove contra dez da Nenê Mas tem uma façanha que ninguém mais conseguiu realizar Camisa verde e branco é a única escola de São Paulo que pode dizer que um dia foi tetra campeã O tetra foi em 74, 75, 76 e 77 Música 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 Você tá vendo aí na telinha, já clareou e a barra funda chegou, prometendo sacudir o Anhembi. O Sam Berreto é de autoria de Turco e Silvinho e o Puxador é mais um estreante. Queixinho, que desfila na camisa desde 90. Pra cantar junto, você acompanha agora, verso por verso, o samba-enredo da camisa. Esconde no meu coração, olha meu amor, me liga meu amor, adeus que me inspirou. É tão forte a emoção, esconde no meu coração. É tão forte a emoção, olha meu amor, me liga meu amor, me liga meu amor, me liga meu amor, me liga meu amor. A independência de mulher, sempre a velha, sempre a velha, o bem. Iluminado no papai, o diabo, o diabo, o diabo, o diabo. Hoje é carinhão, a barra funda veio passar, gostei. Eu sei, eu sei, eu sei, vida forte nesse chão, intermesso a arrepia. Hoje é carinhão, a barra funda veio passar, gostei. E dá forte nesse chão, e semércio é o fim. Vai falando todas as estruturas, é a morte da loucura. E fez trancos no veleiro sem igual. Cantando criatório de criaturas, a mesma culpa é passando o carnaval. Outras nações, tantas mentes privilegiadas, que fizeram acontecer. É também nessa viagem, telecafei essa mensagem pra você. Sintoniza o rádio, o antioceano, e o sonhador. Formou com a realidade de infinidade. Me espera que eu vou, me liga meu amor. E lá vem a camisa verde-branco. A comissão de frente abre o desfile, lembrando que as inspirações humanas brotam no mundo nebuloso. Localizado entre a realidade e a imaginação. Música 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 E o carro abre alas da camisa que traz pra avenida os loucos da corte. Música 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 O destaque do carro abre alas é para a dama da corte. Música Os gênios, os loucos, camisa verde-branco com 19 minutos de desfile, mostrando pessoas que mudaram o mundo, que fizeram o homem viver melhor e que pagaram muitas vezes um alto preço por isso. Música 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 Marconi Marconi O primeiro dos gênios enfocados pelo enredo da camisa verde nesta manhã de domingo Música 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 Marconi gera prêmio Nobel de física. Música onde um barco no litoral da Itália ele acionou a distancia ãas luzes do Cristo Redentor no Morro do Corcovado no Rio de Janeiro. Música 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 O Rio de Janeiro, que como todo o Brasil, acompanha a transmissão da Globo, do Carnaval de São Paulo. E que aguarda para esta noite, a primeira da grande festa do Carnaval Carioca. Também com transmissão pelo Carnaval Globeleza. Os detalhes do Carrucela Mágica. O centro de onde saíram as criações de Marconi, um italiano que ajudou a revolucionar o mundo. Noticiou que o sonho atuou, colocou a realidade de infelizade. Me espera que eu vou, me liga meu amor. Tá aí a ala das crianças, a fantasia de papagaios. A brincadeira infantil de empinar o papagaio acabou inspirando o inventor Santos Dumont, nas primeiras observações dele sobre objetos voadores. E agora é a vez da ala Paris, a cidade onde Santos Dumont viveu boa parte de sua vida e desenvolveu os primeiros projetos. A ala dos dirigíveis, usando esses enormes balões para transportar passageiros, o Santos Dumont conseguiu provar pela primeira vez a utilidade da invenção dele. Música E a princesinha, dançando pra você. E a ala das baianas. A ala das baianas se encarrega de lembrar que a descoberta do primeiro poço brasileiro de petróleo, em 22 de janeiro de 1939, foi na Bahia, no Recôncavo Baiano. É forte a emoção do público na avenida, o público que esperou até amanhã de domingo pra acompanhar a camisa verde-branco. Aí o carro da tipografia, você viu de relance. O carro destaca a importância do invento de Gutenberg pra ampliar as fronteiras do conhecimento. A ala das baianas. Sempre a velha ouve, iluminando o novo amanhecer. Ô Jacarião! 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 E o carro sonho de liberdade. A tropa de burros que tem na frente do carro lembra a fiança que Tiradentes teve que pagar para se livrar da prisão uma vez, depois de agredir o mercador de escravos. A segunda alegoria sai em defesa da liberdade também na atividade econômica. Réplicas de moinhos de água construídos no rio com pequenos produtores rurais. Eram proibidos de usar a água nos grandes tonos de terras. Esses moinhos foram a resposta dos pequenos produtores à concorrência desleal. O símbolo da medicina no costeiro da fantasia da ala medicina. E a ala da liberdade, igualdade e fraternidade. Os ideais da revolução francesa. Está em frente a loucura. E a ala da liberdade. O ícone da bateria. É a barra funda encantando o sambódromo de São Paulo, encantando o Brasil pela Globo. Carnaval Globeleza, grupo especial do samba de São Paulo. Camisa verde e branco, a última desfilar. A barra funda é de cultura, é de vanturra, de vê, que é, como veneno sem calma. Trinta e nove minutos agora de desfile da camisa verde e branca. Tentas vezes privilegiado, e fizeram o acontecer. E o carro da salvadora da França. Me dá um rádio, eu te amo E o sonho adorou Uma boa realidade de infelicidade Me espera que eu vou Me liga, meu amor A razão que me inspirou É tão forte a ilusão Que esporte no meu coração Me liga, meu amor Faz a festa Mas é o que me inspirou É tão forte a ilusão Revendo um detalhe, um detalhe da passagem da camisa E o sorriso O prato e o sorriso Gente em fogueira O ideal e a liberdade como estou Foi graças ao profeta O meu país de ouro negro se valhou E a ala da carta Lembrando outro herói brasileiro Monteiro Lobato Iluminado no baldelecer Oi, já caiu Oi, já caiu A sarrafona vem passar por dia Monteiro Lobato escreveu uma carta A um presidente de Agulio Vargas Criticando a política E o carro O Poço do Visconde Monteiro Lobato será sempre lembrado Mas principalmente pelos personagens do Sítio do Picapau Amarelo E foi por esses personagens que ele alertou o Brasil para a questão do petróleo No livro O Poço do Visconde O Poço do Visconde O Poço do Visconde Monteiro Lobato em defesa do petróleo Um gênio brasileiro Homenageado pela camisa A camisa que hoje só fala de gênios Gênios ou loucos Você decide E a genial bateria da camisa De pertinho A genialidade da pequena sambista E deixa muito adulto Muita adulta Muita adulta Morrendo de véspera Mestre Meno comanda a bateria da camisa verde e branco Fiz a forte nesse chão Aí a ala do teatro Abalando todas as estruturas É a parte da luna E desperta o delineo sem nós Cantando um dia com a minha dor A minha dor é boa e pode ser o melhor melhor Tanta pente privilegiada E fizeram o acontecer Vem também nessa viagem Delegacei essa mensagem pra você Sintoniza o rádio 280 componentes Tem a bateria de Mestre Meno É o pessoal que dá a cadência Ao samba da escola Que leva ela adiante Vamos aproveitar essa carona da bateria Pra ouvir um pouquinho mais A bateria da camisa que é conhecida pela leveza Do que Mestre Meno é um músico há 31 anos Mestre Meno se apoia nos tamborinhos das caixas E nos repniques pra dar essa leveza No ano passado Essa receita de Mestre Meno Rendeu 3 notas 10 pra camisa 45 minutos de desfile da camisa verde branco A última a passar pelo São Bótomo de São Paulo Manhã de domingo E a avenida pulando Acompanhando A última escola Na arquibancada ali por trás Você vê por trás do último carro alegórico O pessoal já saindo pra tentar invadir a pista E acompanhar a camisa Até o fim do desfile O pessoal que vai encontrar resistência Na polícia seguramente E o terceiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira Josimar e Érica Do alto Camisa verde e branco Já se dirigindo pro fim do desfile E a ala Todas as mulheres do mundo Foi esse o filme que tornou Leila Diniz O símbolo da mulher independente E liberada dos anos 60 A irreverência A coragem de enfrentar preconceitos Tiveram influência decisiva No comportamento da mulher brasileira Nos últimos 30 anos O símbolo feminino aí unido Ao globo terrestre Na fantasia Dessa ala Você tá vendo ali as pernas pro ar No suporte do costeiro do destaque em cima do carro É exatamente essa a ideia da Leila Diniz Uma guinada de 180 graus Que deixaria a mulher cada vez mais Impede igualdade com o homem Virando o mundo de cabeça pra baixo E essa é uma das últimas alas da camisa verde e branco Um tributo ao gênio da atualidade E ao espírito das invenções Garrafas improvisadas A minha intenção é lembrar que tudo que já foi criado Pode e continua sendo melhorado pelo homem Um exemplo são as garrafas descartáveis de refrigerantes 48 minutos de desfile Dos 65 regulamentares É a camisa verde e branco se encaminhando pro fim de seu desfile E pro fim de uma maratona de 10 escolas de samba As escolas do grupo especial de São Paulo Que a Globo acompanhou desde o começo E você vem acompanhando aí em todo o Brasil O espírito do carnaval O Clube Beleza na tela E o carro do espírito da criatividade O último carro alegórico da camisa Música Música Cintistas que estavam muito à frente da época em que viveram E cuja única loucura foi prever o futuro Essa é a mensagem que o carnavalesco Paulinho Burian traz este ano Com o tema Loucos da Corte, muito além da inspiração É a camisa verde e branco se despedindo do sambódromo Se despedindo do carnaval 96 E esse é o quadripé Todas as Mulheres do Mundo Os rolos de filme lembram o sucesso da atriz Leila Diniz no cinema Onde duas das destaques trazem as pernas para o ar Olha o detalhe E esse é o jacariô E ali Oi jacariô A barra funda vem pra sacudir E aí Pisa forte nesse chão E se mexe o ar E aí Oi jacariô Oi jacariô A barra funda vem pra sacudir E aí Pisa forte nesse chão E se mexe o ar E aí A barra funda vem pra sacudir E se mexe o ar E se mexe o ar E se mexe o ar 13 minutos 13 minutos ainda restam a camisa verde e branco Para concluir a história que veio contar de gênios De gênios incompreendidos, inventores Esse último carro alegórico traz também embalagens de ovos Garrafas plásticas descartáveis Explodindo o coração dos torcedores da camisa verde e branco Que traz ali atrás do carro alegórico A velha guarda da escola A tradição da camisa Valeu a garra desse povo criador Gente guerreira O ideal e a liberdade como sou Foi graças a profeta Os garis ali fazendo o trabalho de limpeza Atrás do último carro alegórico A limpeza da pista É o carnaval paulistano que está chegando ao fim Durante 12 horas quase Acompanhamos aí o esforço das escolas Para fazer bonito na passarela E nesse finzinho os nossos repórteres E tem uma história para contar Alberto Gaspar A dispersão da Vai Vai A escola que desfilou antes Foi sem dúvida a mais demorada do desfile A polícia militar e a segurança Essa daqui da área da dispersão Tiveram muito trabalho para tirar os integrantes Da escola aqui de dentro Eles estavam empolgados Com o desfile realmente muito bom Para complementar Aquele carro Aquele dourado ali no fundo É o último carro da Vai Vai Que só agora vai sendo retirado Ele tinha a altura máxima prevista no regulamento 12 metros Só que aquela torre que está sendo retirada agora Não permitiria que ele passasse por aqueles fios De eletricidade ali Isso é possível que atrapalhe um pouco A saída do camisa verde e branco Aqui à esquerda, olha só Já tem carro da camisa verde e branco Que já não tem mais espaço aonde ir Além disso, muita gente também do camisa verde e branco Em vez de se dirigir à saída Muitos passistas permanecem aqui dentro Também empolgados com o seu desfile Vamos ao outro lado da dispersão Com Helen Martins Gabi e Vivi são o primeiro mestre sala E porta-bandeira da camisa Gabi e Vivi são marido e mulher Essa intimidade ajuda na avenida? Bastante A questão da gente ser marido e mulher Facilita um pouco, né? Nos ensaios Então não há problema Quanto a ensaios, quanto a apresentação, né? Muito obrigada William Bonner E fica aqui os cumprimentos A liga das escolas de samba de São Paulo Pela pontualidade O carnaval que rodou sem incidentes Passou limpo pela avenida Cumprindo horários Você vai ter logo mais à noite Aqui na Globo No carnaval Globeleza Muito mais samba O samba do Rio de Janeiro Das escolas do Rio de Janeiro Cobertura ao vivo pela Rede Globo No carnaval Globeleza Vem nessa pra gente brincar Vem com certeza Carnaval é Globeleza Vem com a vida e a morte é de chão Olha o Globo Beleza chegando Lá vou eu Lá vou eu Hoje a festa é na avenida No carnaval Tá Globo Feliz eu tô de bem Com a vida e lá vou eu Lá vou eu Lá vou eu Hoje a festa é na avenida No carnaval Tá Globo Feliz eu tô de bem